Em 11 de março de 2011, às 14 horas e 46 minutos, um terremoto de magnitude 9 estremece a costa do Japão. No fundo do Pacífico, o abalo provoca um tsunami. Uma onda gigante se forma e segue em direção às praias. A tripulação deste navio se assusta, mas supera ileso o fenômeno. Em 45 minutos, o tsunami atinge a região onde está a central nuclear de Fukushima, com seis reatores da companhia Tepico. A central era projetada para resistir a um tsunami de 5,7 metros, mas este tem 14 metros. No momento do tremor, os três reatores em serviço haviam desligado automaticamente como programado. Mas após a passagem do tsunami, a energia elétrica é cortada e o nível da água de resfriamento baixa rapidamente. Sem refrigeração, o combustível do reator 1 aquece e a unidade começa a derreter. O mesmo acontece nos reatores 2 e 3 nos dias seguintes. Durante a noite, o derretimento rápido provoca um vazamento de gás radioativo da contenção do reator. O aumento da pressão leva a uma explosão de hidrogênio em 12 de março na contenção do reator 1. Dois dias depois, uma segunda explosão destrói a contenção do reator 3. Com as duas explosões, uma enorme quantidade de resíduo radioativo é lançada na atmosfera. A piscina de armazenamento de combustível do reator 4 pega fogo e explode em 15 de março. Somente após semanas a situação é controlada. Nos meses seguintes, grande quantidade de água é bombeada para resfriar o combustível nuclear superaquecido. Fukushima é o pior acidente nuclear desde o desastre de Chernobyl em 1986. A piscina de armazenamento de combustível do reator 4 pega fogo e explode em 15 de março. Inventura o radioactive do reator 4 pega fogo e apare arra ICGE ou high dashards em 20 de março. A piscina de armazenamento de combustível do reator 6 pega fogo e graso e milligrams um vazamento de combustível.